Agora estamos filmando o Kaled tomando caldo Olha o caldo, é agora É agora, é agora Caldo As perninhas dele pra vir Só vem a perninha do Kaled Eu filmei ele tomando caldo Donha no caldo O cara é um surfista nato, gente Onde ele tá até foi o ar E o Guigo lá no fundo, já pulando O Guigo tá melhor, eu diria Olha o Kaled O que é quebrada? O que é quebrada? O que é quebrada?